Este capítulo mostra a distribuição da herança de Manassés. De fato, meia tribo de Manassés já havia recebido de Moisés parte da herança, ainda antes da entrada em Canaã, conforme lemos em Números 32. Um interessante detalhe desta distribuição é que recebem herança as filhas de Zeloféade. Normalmente, as heranças eram distribuídas para os filhos homens, mas já desde a época de Moisés, Números 27, logo após o censo de Israel, essas mulheres, que não possuíam irmãos homens, foram até o líder e questionaram se a herança de seu pai seria perdida, uma vez que ele não deixou herdeiro homem, nenhum herdeiro homem. Moisés consultou a Deus e recebe a resposta de que o pedido delas é justo. Então, receberam a promessa de que receberiam o que pediram. Agora, no momento da distribuição, Josué divide a elas a parte correspondente. Duas coisas importantes podemos aprender aqui. Primeiro, aquilo que é certo pode ser reclamado. O que é direito deve ser recebido, desde que não haja prejuízo para a missão do povo de Deus como um todo. Às vezes, a perda pode ser um ganho. Segundo, apesar da longa espera, as filhas de Zeloféade se mantiveram fiéis a Deus, seguiram as instruções dadas por Deus através de Moisés, escolhendo seus maridos dentro da tribo de Manassés, de forma que a herança de seu pai não fosse dada a outra tribo. Assim, aprendemos que, para o bem maior da causa de Deus, podemos renunciar às nossas próprias liberdades. A tribo de Manassés também não conseguiu expulsar os cananeus da terra e, quando puderam, simplesmente os sujeitaram a trabalhos forçados. Mais tarde, essa mesma região seria a fonte de problemas para Israel no período dos juízes. Muitas vezes, nossa desobediência a Deus pode não ser sentida de imediato, mas as consequências sempre virão, mais cedo ou mais tarde. Portanto, o melhor é sempre obedecer. Alguns descendentes de José reclamaram a Josué porque receberam pouca terra, apesar de serem grandes em número. A resposta do líder israelita foi bem direta. Se és grande povo, sobe ao bosque e abre ali clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns. Ou seja, como vocês são numerosos, sigam em frente e tomem a terra que Deus concedeu a vocês, mas, para isso, terão de lutar por ela. Deus não faz por nós o que cabe a nós fazermos. Deus está desejoso de nos dar aquilo que prometeu, mas muitas vezes queremos as coisas sem muito ou nenhum esforço. Reclamamos do que temos e não nos levantamos para buscar em nome de Jesus as suas promessas. Fé não é só pedir. Fé também é lutar com todas as forças para cumprir a nossa parte, pois a parte dele certamente será cumprida. Ótimo dia para você e para a sua família. Fé também é lutar com todas as forças para a sua família. Fé também é lutar com todas as forças para a sua família.